E o Clássico, vamos lá, Wellington Muito bom, salve de palmas, gente! E o medo desse munchaku vem na minha cara Morphe, Heavy, Evil! Muito bem! Vamos seguindo O Clássico, minha gente! Ela tá invocada! E eu me solto! Olha a censura! Mamães, papais, tapem os olhos de seus filhinhos Levanta, Batman Muito bem! Muito bem! Muito bem! Vamos seguindo!